Olá, olá, que bom saber que você está com a gente, nossa bancada está pronta aqui, preparada para mais um Jornal da Difusora, primeira edição, e você vem com a gente porque aqui as principais notícias do dia, claro, os bastidores da política, os corredores do poder, para você que se liga nessa quarta-feira aqui na TV Difusora. A maior rede de comunicação do Estado está formada e que bom saber que você faz parte dessa rede, claro, nos dando o carinho da sua audiência, viu? Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora, está começando hoje a quarta-feira e muitos assuntos em destaque, vamos falar também, claro, inicialmente, sobre a greve dos rodoviários, eles estão de braços cruzados desde o início da manhã de hoje, a greve continua, mesmo com a decisão da Justiça, para que 80% da frota circule na capital. A gente tem, inclusive, ao vivo a participação aqui do secretário de governo da Prefeitura, falando sobre esse momento. Polícia Federal desarticula grupo que praticava fraudes em licitações em São Luís, Santa Helena e Pinheiro. Em Caxias, prefeito anuncia que vai pagar acima do piso. Enquanto isso, o governo do Estado manda uma nota técnica que é afirmando a impossibilidade de dar o reajuste. Vamos falar aqui sobre vários assuntos no Jornal da Difusora, primeira edição, e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente! Estamos juntos em um Maranhão inteiro de audiência. A partir de agora, você manda sua mensagem no nosso WhatsApp, bota na tela o WhatsApp para participar. Hoje é Dona Kate que vai receber as suas mensagens aqui, tá bom? Manda para nós a sua mensagem, vai ser um prazer aqui ter a sua participação. 989-9196-8622 para você participar com a gente aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, tá bom? Vai mandando então a sua mensagem, a gente já está aguardando aqui, ansioso a sua participação. Mande a sua mensagem para nós, tá bom? Olha, a gente vai começar hoje o programa dando uma notícia para você que acompanha a gente no Jornal da Difusora. A partir da próxima segunda-feira, o Jornal da Difusora vai ter uma correspondente que vai trazer os principais fatos da política direto do centro do poder. Na capital federal, teremos a participação da jornalista Raniele Veloso, que estará conosco. Aí tem a imagem da Raniele, ela já tem uma larga experiência cobrindo o Congresso Nacional, também o Supremo Tribunal Federal, os três poderes, né? O Palácio do Planalto também. E, lógico, que a gente vai dar prioridade àqueles assuntos onde o Maranhão está inserido. A discussão da própria bancada do Maranhão, votações importantes, os bastidores da política envolvendo o Senado, a Câmara dos Deputados também, o seu representante lá em Brasília. Agora, pela primeira vez, uma TV no Estado terá uma correspondente em Brasília, semanalmente participando com a gente aqui, trazendo os principais fatos do dia, claro. Aumentando aqui o time do nosso Jornal da Difusora, engrandecendo o trabalho jornalístico do Sistema Difusora de Comunicação. Está contratada a nossa Raniele, participa com a gente a partir já da próxima semana, a partir de segunda-feira, notícias quentinhas, direto de Brasília. Uma hora da tarde, mais 18 minutos, 1h18 e São Luís amanheceu sem ônibus nas ruas, não é? E continua sem ônibus, a paralisação da categoria, ela continua mesmo com a determinação da Justiça para que 80% da frota circule. Quem tem as informações atualizadas para nós é o Ciro Mineiro, está com a gente aqui ao vivo. Olá, Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto, a cidade amanheceu sem ônibus desde as primeiras horas desta quarta-feira, né? A população vem enfrentando aí transtornos por conta da falta dos coletivos que não estão circulando na capital maranhense por conta dessa greve que foi deflagrada pelos trabalhadores rodoviários, né? Essa greve que foi decidida em assembleia no dia de ontem, na manhã de terça-feira, e aí os trabalhadores, de modo geral, decidiram pela deflagração dessa greve. É importante também a gente mostrar, Adalberto, e as imagens. Nós temos imagens feitas agora pela manhã, agora há pouco, né? De diversos pontos aqui da capital maranhense sem a circulação de ônibus, principalmente nos principais terminais de integração aqui na capital maranhense. Tem o terminal de integração da Praia Grande vazio, sem ônibus, e aí as pessoas, né? A população, de modo geral, tenta se virar como pode, né? Através do transporte alternativo ou mesmo pegando carona com outras pessoas, exatamente para poder chegar aos seus destinos, principalmente no trabalho. É importante a gente destacar, Adalberto, que essa greve, ela foi motivada principalmente por conta da falta de acordo entre rodoviários e empresários, né? Desde o final do ano passado, os rodoviários já haviam apresentado para os patrões, né? A proposta de convenção coletiva de trabalho com vigência para 2022. Não se chegou a um acordo. Na semana passada, houve uma audiência de mediação no Ministério Público do Trabalho, né? E, na ocasião, os empresários chegaram a oferecer 5% de reajuste salarial, mas mediante a demissão de todos os cobradores, o que de imediato não foi aceito pela categoria. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado, né? Do Enéas Fernandes, que é secretário municipal de governo. Enéas, na verdade, vocês, desde o momento em que foi anunciada essa greve, a prefeitura, os representantes do município estão mantendo esse contato com as partes, principalmente com os empresários, com os trabalhadores, para que essa situação possa ser resolvida, né? Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos que nos assistem. O que ocorre? Todos têm conhecimento do movimento que aconteceu no final de outubro, novembro do ano passado, e a prefeitura, como poder concedente, ou seja, o contratante do serviço público de transporte, naquela oportunidade, no sentido de sanar, de terminar aquele movimento, intermediou a negociação entre as partes. Que é bom que se diga que a parte aqui envolvida são os sindicatos dos empresários com os sindicatos dos rodoviários. E naquela oportunidade o município interveio, e com isso, o que foi feito? A necessidade de um auxílio direto emergencial para o setor público de transporte. Que, inclusive, Ciro, é bom destacar também que inicialmente eram apenas três parcelas, que o valor desse auxílio era de 4 milhões por mês, e que, de fato, foi novembro, dezembro e janeiro de 2022 agora. E, em virtude disso, a prefeitura fez mais. A prefeitura prorrogou o benefício. Prorrogou para fevereiro e março de 2022. Então, o que a gente espera realmente, com a manutenção, com a prorrogação desse auxílio emergencial, estando a prefeitura com suas obrigações em dias, que realmente os rodoviários e os sindicatos dos empresários entrem num consenso, entrem realmente num acordo de cumprimento daquilo que foi pactuado. Os empresários pedem a demissão de todos os cobradores que atuam no sistema. A prefeitura, em algum momento, tomou conhecimento dessa proposta, desse pedido dos empresários. Os empresários, em algum momento, chegaram a comunicar isso ao município, que é quem regulamenta esse serviço aqui na capital maranheta? Como você mesmo disse agora há pouco, houve a semana passada uma audiência no Ministério Público do Trabalho. Então, o município foi surpreendido com a proposta feita pelo sindicato dos rodoviários de que o reajuste para a categoria dependeria da demissão de cobradores. Mas o município, em momento algum, foi tratado na mesa de negociação em novembro ou foi tratado nos termos do acordo, que é bom que se diga, foi assinado por todos os envolvidos, a prefeitura, como o poder concedente, os rodoviários e os empresários do sistema de transporte de São Luís, no sentido de que isso não foi tratado de demissão de cobrador, absolutamente nada. Esse não é o momento, não é a discussão de se tratar disso. Efetivamente, apenas se espera que esse diálogo haja, que haja o consenso e que cumpra aquilo que foi firmado e pactuado. Sobretudo, com as condições agora que a prefeitura prorrogou por mais dois meses a condição de concessão desse auxílio emergencial. Tanto, Ciro, que nessa audiência a prefeitura também toma conhecimento de que algumas empresas estariam em atraso. No momento em que o município não está com atraso nas suas obrigações, o que foi feito? O sindicato foi notificado, dado a notícia ocorrida em audiência, para que tomasse as providências para regularizar, já que o repasso está sendo feito dentro da sua data. Secretário, quando acontece, quando é deflagrada uma greve no transporte público da capital maranhense, a maior preocupação, o principal questionamento que é feito pela população de São Luís é sobre a possibilidade de um aumento nas tarifas, nas passagens de ônibus. Isso pode acontecer agora? Ciro, não foi tratado, assim como não foi tratado sobre demissão de cobradores, não foi tratado de reajuste de tarifa. Foi tratado na necessidade de se resguardar o direito dos trabalhadores naquele momento e que o movimento de greve terminasse para chegar ao fim o auxílio por parte do município. O município cumpriu, vem cumprindo e ainda prorrogou. Então, não houve em momento algum discussão sobre demissão de cobradores e reajuste de tarifa. E é bom que se diga aqui também que isso, quem mais sai prejudicado é toda a população de São Luís. Uma greve dessa, como você disse, a pessoa não tem o seu direito de ir e vir. O próprio trabalhador rodoviário que não consegue trabalhar. O próprio empresário que um dia de paralisação é um prejuízo. Então, novamente, a prefeitura com a intermediação que lhe é capaz, a gestão do prefeito Eduardo Braide compromissada fez o auxílio emergencial, prorrogou por mais dois meses, a gente espera que eles entrem em consenso. A conciliação nesse sentido de que sejam regularizados salários atrasados e as pendências que tiverem para que haja regularização e suspensão do movimento de greve. É provável, secretário, é possível que ainda no dia de hoje aconteça algum encontro, alguma reunião entre as partes, ou seja, município, representantes do sindicato dos rodoviários, representantes do sindicato dos empresários, exatamente para que se chegue a uma solução para esse problema e que os ônibus, de fato, voltem a circular ainda essa semana, até amanhã, quinta-feira. O intuito da prefeitura é de que isso seja sanado o mais rápido possível, o mais breve possível, para que diminua esse prejuízo à população, sobretudo. Então, estamos abertos às conversas. Como disse, havia desde o início a Assembleia Geral, que foi feita ontem, dos rodoviários, e as reuniões com os empresários, e a gente está adepto a conversar para poder intermediar uma negociação entre os dois. Então, a gente, seja ao final da semana, hoje ou amanhã, a gente está aqui para intermediar essa conversa entre rodoviários e empresários, no sentido de que esse movimento acabe o mais rápido possível. E aí, conversamos com o secretário Enéas Fernandes, que é secretário municipal de governo, e é isso, Adalberto. Por enquanto, a situação continua a mesma desde as primeiras horas desta quarta-feira, sem ônibus circulando aqui na capital maranhense. Voltamos com você aí no estúdio. Muito obrigado, Ciro, pelas informações. Agradeço ao secretário também por ter aceito o nosso convite e trazer aqui os esclarecimentos em relação ao que está acontecendo, no caso, no que cabe a Prefeitura de São Luís. Hoje, à tarde, está confirmada uma entrevista coletiva do Sindicato das Empresas de Transportes. Nós vamos, claro, ouvir também o Sindicato das Empresas, assim como ouvimos os trabalhadores também. Ouvindo todos os lados aí sobre essa questão, que é extremamente complexa. Kate, o assunto chega, claro, não poderia ser diferente, a própria Câmara de Vereadores. E há um vereador, inclusive, já querendo recorrer ao Ministério Público, recorrer contra essa paralisação dos coletivos. Com detalhes, já há uma decisão da Justiça para que 80% da frota circule. Assim como aconteceu lá em outubro, quando a paralisação aconteceu. E que também não foi cumprida, né? Boa tarde, Kate. Boa tarde, Adalberto. Que é legal, né? É bom que se diga isso. Mas a categoria, ela já havia sinalizado aí um estado de greve, né? Ou seja, já tinha feito uma comunicação também legal sobre esse estado de greve até a própria Assembleia. Mas o que ocorre é que foi o vereador Álvaro Pires, ele que inclusive está relator da CPI, dessa CPI que acontece desde o ano passado, e foi ele quem impetrou esse pedido, né? Para que a promotoria do consumo e deu pudesse atuar nesse sentido. Inclusive, de uma forma muito mais enérgica, para que as pessoas, os usuários, e há de se dizer que são mais de 700 mil usuários, né? Pudessem de alguma forma ter esse suporte aí de 80% da frota. Só que até agora não tem nenhuma resposta não, viu, Adalberto? Agora sim, o que a gente pensa e imagina de tudo isso, né? A gente tem aí uma CPI que foi instituída desde o ano passado, tivemos agora no começo do ano já essa sinalização, esse estado de greve, e parece que as coisas só começam a andar depois que de fato é deflagrada a greve. Aí o pessoal esquece, né, que quem está em casa, o trabalhador, né, também tem que ser lembrado. Esse usuário do transporte que precisa, para subir nesse ônibus, pagar o seu transporte, muitos deles fazem isso de forma antecipada, e está lá, e não tem previsão, não tem outro suporte para fazer. E aí a população, ela, claro que fica nesse, sempre é a população que paga, né, no final das contas, exatamente por isso, porque são as decisões tardias. Existiu esse pedido aí do vereador, mas até agora a gente não está vendo nenhum tipo de movimentação por parte dos poderes, né? A expectativa agora à tarde é de uma coletiva, inclusive do SETE, né, para saber o que eles vão falar adiante dessa situação. E aí, mais um dia, né, se estende de greve. A coletiva está confirmada, portanto, para a tarde de hoje, até o momento está confirmada para a tarde de hoje. Israel, você fez uma falão daqui, chamando a atenção para o papel do poder público em relação a esse caso, e a gente agora, inclusive, deu espaço aqui, ouviu o secretário de governo do prefeito Eduardo Braga sobre o assunto. Eu queria te ouvir também sobre esses argumentos que ele, inclusive, utilizou aqui para nós em relação a esse contexto aí, ouvindo essa situação. E, claro, a corda arrebenta para o lado mais fraco. Hoje, os trabalhadores estão aí com essa dificuldade imensa. As pessoas no centro, por exemplo, as lojas abrindo mais tarde, os empresários tendo que pagar um transporte mais caro, inclusive, para o deslocamento das pessoas. Se quiser abrir, você tem alguns restaurantes hoje, eu tenho um amigo que é dono do restaurante, não abriu hoje porque ele falou que não valia a pena pagar o transporte para abrir e até prejuízo. E as lojas da Rua Grande, viu? É, lojas da Rua Grande, por aqui ninguém vai comprar, né? Também ninguém vai consumir nada. Eu vejo que a fala do secretário Enés reforça algo que eu disse ontem, do esforço que tem sido feito por parte do Executivo Municipal de controlar a situação de pelo menos isso. E os empresários pegaram o dinheiro que foi pago pela Prefeitura de São Luís e fizeram o quê? Botaram no bolso, porque não resolveram os problemas que estavam sendo reclamados no ano passado, são os mesmos problemas reclamados agora pelos rodoviários. Tem funcionário de empresa aí há quatro meses sem receber, com problema de salário atrasado, ticket e outros benefícios. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, pegando o gancho da fala da Kate em relação à CPI na Câmara Municipal de São Luís, é que em plena CPI da Covid em Brasília, diversos atos nocivos e criminosos deixaram de ser praticados em face do constrangimento a quem os cometeria, causado pela CPI da Covid. Enquanto isso, nós temos em São Luís uma CPI do transporte público e amanhece um dia com 700 mil usuários sem poder usar o transporte coletivo por causa de uma greve, ou seja, não há nenhum constrangimento, nenhum respeito dos empresários sequer por uma comissão parlamentar de inquérito que teria, inclusive, por força da lei, poder de mandar prender gente hoje por descumprir, por exemplo, determinação legal de que 80% da frota esteja circulando. Então, é a falta de respeito que existe, inclusive, com os senhores vereadores. Que isso, amigo? Batam na mesa. Vamos em frente com o Jornal da Difusora. Para aqui, a primeira edição do Jornal da Difusora vai até as 2h15 da tarde. A gente vai mudar de assunto aqui vários assuntos hoje na pauta e a Polícia Federal, com o apoio da Clonto Controladoria Geral da União, deflagrou hoje, nas cidades de São Luís, Santa Helena e Pingueiro, a Operação Contabilista, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso organizado para promover fraudes licitatórias e irregularidades contratuais. Nós vamos ouvir o delegado Wallace Gonçalves falando sobre esse assunto. A Operação Contabilista, ela deflagrou e cumpriu mandatos de busca e apreensão. Foram 12 mandatos, expedidos pelo Tribunal Regional da Primeira Região. O objeto da investigação era determinada empresa sediada no município de Santa Helena, que prestava serviço de transporte escolar no município. E na investigação foi apontado indícios de irregularidade e direcionamento no processo licitatório e na contratação dessa empresa. A partir da análise desses procedimentos e do relatório de inteligência financeira, verificou-se que a empresa recebia dinheiro da prefeitura e repassava, sem motivo aparente, para servidores do município, que, posteriormente, também repassavam para um gestor municipal. Chama a atenção que o gestor municipal é o contador da empresa investigada. Está envolvido o gestor, a secretária municipal de educação, pregoeira, alguns assessores e o chefe de gabinete, cerca de sete a oito pessoas, além de dois empresários. Finalizando as buscas e apreensões e apreendidos materiais de interesse, a gente vai analisar todo o material apreendido e vai partir também para a análise da quebra de sigilo bancário e fiscal, para identificar o relacionamento dessas pessoas e seguir o caminho do dinheiro, para identificar para quem foram feitos os pagamentos e quais empresas ou se outras pessoas estão envolvidas. Vamos voltar ao assunto aqui nos nossos telejornais. Lá no Difusora 1 você confere também detalhes sobre essa operação da Polícia Federal, tá bom? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em morar ali pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Olha, chegou a sua hora, hein? O Costa Lassagir Condomínio Clube é pra você. ITBI e registro grátis, condições especiais e facilidades no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama agora no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 9-9109-0335 ou 9-9188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Lassagir é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista pro mar e é pertinho da praia. É um escândalo! Minha irmã morar aqui no Costa Lassagir Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300,00 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Hum, entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, que tem piscina, tem espaço pra festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Lassagir Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Minha irmã! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Lassagir Condomínio Clube e realizei meus termos. Costa Lassagir é pra você. O empreendimento Froneri Tenda. 1h34, a gente vai pro intervalo, manda tua mensagem pro nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai registrar o bairro que você tá, a cidade que você acompanha, o nosso programa também. No próximo bloco a gente vai falar sobre o piso dos professores. Pois é, a Prefeitura de Caxias promete pagar acima do piso. Já o Estado emitiu uma nota técnica dizendo que não tem condição nenhuma de pagar o reajuste. A gente volta já já, um instantinho só. Nossa bancada tá pronta reunida aqui pra mais um bloco do Jornal da Difusora 1ª edição. Pra você, em primeira mão, as notícias dos bastidores do poder, os corredores do poder, os bastidores da política em detalhes. Nos detalhes e análise também aqui com essa turma aqui, ó. Equilíbrio entre informação e opinião pra você, hein? Olha só, o carnaval tá chegando e a Jéssica tem um recadinho pra você que tá acompanhando a gente aqui no Jornal da Difusora 1ª edição. Vamos lá. Uma das temporadas mais aguardadas do ano está chegando. Vem aí o Carnaval da Difusora! De 21 a 25 de fevereiro você vai acompanhar um programa especial, afinal a diversão não pode parar. E no sábado, os melhores momentos ao vivo. Muita alegria, música e diversão. Transmissões ao vivo na TV, portal Difusora 1, nas redes sociais e no YouTube. E ainda uma programação especial na Rádio Difusora FM. Sua programação de Carnaval é na Difusora. No Carnaval tem você aqui. Então não percam, de 21 a 26 de fevereiro a gente teve encontro marcado com a Folia. No Carnaval da Difusora tem você aqui, hein? E já avisando a bancada aqui, no Carnaval tem uma notícia pra dar pra vocês, viu? Carnaval, quarta-feira de cinzas, terça-feira de cinza. Mostra a bancada, mostra a bancada. Carnaval, né? Todo mundo aqui, no bloco do Jornal da Difusora. Tá todo mundo aqui convocado. Vamos lá, olha só, gente. Falando coisa séria, hein? A Prefeitura de Imperatriz prorrogou por mais dois anos o prazo de validade do concurso público de 2019. Quem tem informações ao vivo pra gente é o Geisel Nascimento, que fala ao vivo lá da região Tocantina. Olá, Geisel. Boa tarde. Boa tarde, Adalberto. É isso mesmo. Foi prorrogado por mais dois anos. Esse prazo desse concurso se encerraria agora, sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Mas, entre um acordo, a Sertame e a Secretaria Municipal de Administração, negociaram pra ser mais estendido. Desde o ano passado, Adalberto, o prefeito Assis Ramos tem convocado algumas pessoas já pra suprir algumas vagas, tanto na saúde como na educação. Neste ano, em janeiro, também algumas pessoas foram convocadas. E, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Administração, até dezembro deste ano, outras pessoas serão convocadas. E, pra gente encerrar, Adalberto, eu quero te dizer que eu também vou estar com vocês, viu, nessa folia de carnaval no JD. Volto com você no estúdio da capital, Adalberto. Obrigado, Geisel, pelas informações. Ao vivo, direto de Imperatriz, no assunto Geisel Nascimento, trazendo pra você sempre informações ao vivo, né? 1h40 agora e você ligado com a gente. Olha, terminou ontem o prazo pro governo do Estado enviar uma proposta quanto ao piso do magistério do Estado. Essa informação, inclusive, foi repassada pelo Simproecema, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão. Pois é, mas até agora o impasse continua. A gente vai ver uma reportagem sobre o assunto e depois vai atualizar você. Vamos lá. O prazo para a apresentação de uma nova proposta em relação ao reajuste dos professores da rede pública estadual encerrava nesta terça-feira. Mas, segundo o Sindicato da categoria, uma nova data foi pedida para o dia 21 de fevereiro. Para que outras secretarias entrem nesse debate para fazer levantamentos, a exemplo da Cefaz, da CEPLAN e da CEGEP, para ver a repercussão e o impacto financeiro quanto a esse reajuste e o atendimento desses outros pontos também. Enquanto não há confirmação se o reajuste acima de 33% será repassado à categoria, professores continuam reclamando do impasse. Cátia é professora da rede pública do Maranhão há 27 anos. A também advogada lembra que a discussão envolvendo a política do piso salarial vem desde 2008. Os entes federativos, prefeituras e governos levaram o caso ao Supremo Tribunal Federal em 2009. Mas há 10 anos foi dado parecer favorável aos professores quanto ao vencimento destes profissionais. O STF entendeu que o piso salarial dos professores do ensino médio corresponde ao vencimento do professor e não à remuneração global. O que o governador do estado do Maranhão tem feito? Tem utilizado a nossa remuneração que envolve o vencimento e as gratificações para dizer que paga a lei do piso, quando não é verdade. O piso para 40 horas hoje é 3.845 e um professor de 40 horas ganha 2.800. Então não se paga o valor do piso no estado do Maranhão. No Maranhão existem cerca de 45 mil professores, entre ativos e aposentados. Segundo o governo, o impacto aos cofres públicos seria acima de 600 milhões de reais com reajuste. A lei 11.738, que é a lei do piso, que rege o piso salarial de todos os professores do Brasil, ela prevê no seu artigo 4º que se o ente federativo não tiver condições orçamentárias de pagar o valor que é determinado em lei, esta lei que foi reconhecida como constitucional, ele deve pedir à União que complemente. Inclusive, tem portaria do MEC desde 2011 que diz quais são os critérios, como é que o ente federativo deve pedir a complementação. Só que para isso, os governos e as prefeituras têm que demonstrar para a União que não podem pagar. Esse é o detalhe que faz toda a diferença, tem que explicar, mostrar, que às vezes, inclusive, no município, no estado, às vezes o sindicato quer olhar as planilhas, quer mostrar, não tem condição de pagar, mas vamos justificar. Não é justificado, mas para o governo federal tem que ser, até porque ele está falando de verba pública, e se há essa possibilidade, a legislação determina que há essa possibilidade, a partir do momento que há justificativa para isso, isso é uma coisa muito séria realmente, a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais informações para vocês sobre o caso. Quer falar, Keita? A principal justificativa, não só do estado, mas também de algumas prefeituras, é que o recurso que vem do Fundeb, que é pago, na verdade, a educação por essa rubrica, ela não sustenta, ela não corresponde. Então, por que ainda não foi feita essa justificativa técnica? É a pergunta que se fica no ar. Então, é importante que se busque exatamente essa explicação. E lembrando, foram três rodadas aqui com o estado e, pelo visto, não vai avançar, não. Adão, é só reforçando rapidamente. Ficou remarcada agora uma nova reunião, uma proposta aí, que será encaminhada, pelo menos essa é a previsão, pelo sindicato, esse Proecema, para o dia 21. Em relação a essa questão das professoras, os professores falando, só que eles querem que seja incorporado ao vencimento. Se paga R$ 3.800, mas que seja incorporado ao vencimento, que não seja em forma de gratificação também. Em uma nota técnica enviada na última sexta-feira, a imprensa, o governo do Maranhão, reafirmou a impossibilidade. Portanto, concedeu reajuste até 33% no piso salarial dos professores. A gente segue em frente falando sobre esse assunto, porque lá em Caxias, olha só, a Prefeitura vai pagar acima do piso nacional. Quem tem os detalhes para a gente é o Zé Carlos, que traz essas informações. É isso mesmo, Zé Carlos? Boa tarde. Olá, Adalberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora, no rádio e na TV em todo o Maranhão. É isso mesmo, Adalberto. A Prefeitura de Caxias decidiu ampliar o reajuste dos professores. Agora, em vez dos 34,5% que já haviam sido anunciados pelo município, a gestão resolveu, após uma avaliação do impacto no orçamento, aumentar o reajuste para 35,1%, enquanto o reajuste do governo federal é de 33,24%, que eleva o salário dos educadores de R$ 2.886 para R$ 3.845. O aumento da Prefeitura de Caxias faz com que o salário dos professores passe de R$ 2.886 para R$ 3.898, ou seja, 1,86% a mais que o governo federal, o que em dinheiro representa R$ 1.012. E essa não é a primeira vez que a Prefeitura de Caxias apresenta a iniciativa. Em 2020, por exemplo, a gestão municipal encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal, considerando o reajuste salarial de 13% aos professores da rede municipal de educação, um aumento superior ao que foi oferecido na época pelo governo federal. Então, é essa a realidade aqui dos professores de Caxias, Adalberto. E para encerrar, hoje, dia 16, é dia do repórter. Quero cumprimentar todos os nossos amigos repórteres, nossos colegas repórteres no Maranhão. Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Parabéns para você e todos os repórteres do Estado, bem lembrado, viu? Vamos em frente aqui, 1h47. Agora tem as 12h15 e tem o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Bom, o Gisele vai trazer agora um assunto que é o seguinte, o prefeito de Rosário fez uma denúncia em relação ao coordenador do PROCON lá no município, mas parece que uma fotografia conseguiu mudar toda essa história. Explica melhor para a gente, Gisele, quem está em casa agora ficou curioso. Olha, não durou um dia. Não durou um dia. Não durou um dia. Eu queria que a gente compartilhasse com os nossos telespectadores e ouvintes o ofício que foi encaminhado ao governo do Estado pelo prefeito de Rosário Calvé Filho reclamando exatamente de que o coordenador do Viva PROCON da cidade, identificado como Emerson Campos, estaria coagindo servidores do órgão em troca de apoio político. E no documento ele faz aí uma lista de coisas e chama a atenção que uma das reclamações é que o servidor estaria coagindo outros servidores do órgão a comparecer a eventos políticos de um determinado deputado que ele não cita no documento em troca de apoio e teria que levar até 10 pessoas. E aí eles estariam sendo coagidos, constrangidos e o prefeito faz essa reclamação, encaminhou esse ofício que está na tela. Está ali o ofício número 011 barra 2022 do gabinete, datado de 7 de fevereiro de 2022. Para ficar claro que é um documento oficial. E vale lembrar que ele marca tanto o prefeito de Rosário quanto a coordenadora, a diretora do PROCON, a Karen Barros. Está marcada aí em rede social, né? De modo que, assim, ele não cita o deputado, mas a gente já ouviu falar de um ditado assim, se tem boca de jacaré, tem pele de jacaré, tem pata de jacaré, não pode ser onça, né? Então fala PROCON, constranger funcionários em torno de apoio político. Inclusive tem um deputado que já respondeu o processo na justiça e correu o risco até de ter sido cassado em face desse comportamento que se repete. Entretanto, mesmo sem citar, chama atenção que ontem, a última vez que eu falei com o prefeito Calvé Filho, aliás, ele falou comigo, mandou inclusive, eu tenho aqui exatamente os horários, mandou por volta de 15 horas, 15 e 20, me encaminhou mensagens, inclusive, de funcionários do PROCON que estariam falando com ele. Eu não sei mais o que fazer, ele tem nos atacado diretamente todos os dias, estou aguardando porque não posso ficar desempregado, esses dois últimos dias estão horríveis de aguentar aqui, isso foi o prefeito que me encaminhou, isso 3 e 20. E aí eu peguei, e aí ele disse, acabei de receber dos funcionários de lá, nenhuma providência foi tomada. Às 16 e 33 eu respondi e disse, que absurdo para o prefeito e tentei fazer uma ligação nessa mesma hora, na sequência. Ele não atendeu. Não atendeu porque já estava no gabinete para falar com o deputado e ele fez na sequência uma postagem depois das 17 horas, o deputado, por favor, coloque aí, se tiver, Tiago, a postagem já do prefeito Calvé ao lado do deputado, não deixando dúvidas a quem ele se referia. Eu só achei assim muito estranho, viu, meu querido colega de bancada, Dudu, essa arte, porque ficou me parecendo mais coisa de bebê chorão. Sabe o bebê que chora e quando a mãe chega e coloca a mamadeira o bebê para de chorar? Pois é, bebê chorou, mamou, parou de chorar. Eu fico me perguntando, viu, Geisael, em relação, não sei se o prefeito está preocupado com a questão dos funcionários ou com a questão política, não é? Perfeito. O prefeito pode ter outro candidato na cidade ou então ele fez logo acordo com o Duarte para apoiá-lo também na cidade, não é? Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Nosso tempo está em cima aqui, a gente precisa ir para a Imperatriz porque a Liliane de Araújo está lá preparadinha e a Imperatriz, ela vai falar para a gente agora como está o funcionamento do Centro de Atendimento a Autores de Violência contra a Mulher. Ela tem informações ao vivo lá de Imperatriz para nós agora. Vamos lá. Liliane, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, Andalberto. Boa tarde a todos que acompanham aí a programação da TV Difusora. Olha, aqui em Imperatriz, 55 mulheres foram atendidas pelo Centro de Referência ao Atendimento à Mulher só no mês de janeiro, a maioria por violência doméstica e esses agressores além de serem punidos, agora também tem um local para tentarem se ressocializar, que é o Centro de Atendimento a Autores de Violência contra o Homem, inaugurado em novembro do ano passado e que vem reestruturando as equipes para oferecer um atendimento cada vez mais individualizado exatamente para tentar essa ressocialização. A coordenadora do centro fala sobre como funciona esse atendimento aqui em Imperatriz. Vamos ouvi-la. O Centro de Atendimento a Autores de Violência tem uma equipe especializada, multiprofissional, composto por assistente social, psicólogo e pedagogo, para fazer um atendimento individualizado e também grupos, que nós chamamos de grupos reflexivos. No Brasil nós temos aí muitos locais, muitos estados que já fazem, trabalham com grupos reflexivos, mas Imperatriz vai trabalhar também para além desses grupos reflexivos, os atendimentos individualizados. Por aqui o projeto é pioneiro, é uma tentativa de ressocialização, mas o que vale mesmo, Adalberto, é a gente quebrar o silêncio e sempre denunciar diante dessa violência que cresce a cada dia, infelizmente. É com você aí no estúdio, boa tarde para você e boa tarde para todos. Boa tarde, Leilene, boa tarde a todos. Bom, a gente vai para o intervalo, dá tempo da gente falar? A gente vai para o intervalo agora, já até a virada de rede? Após a exata e imparcial apontar pesquisa com oito candidatos, nova pesquisa gera questionamento sobre o cenário para o governo. A gente vai ter que falar rapidinho para depois ir para a nossa virada de rede, mas a Kate está com a palavra, você, Kate. Bem rapidinho. Na verdade, só para falar dessas especulações, inclusive da forma como está sendo espalhada na internet, uma pesquisa recente saiu ontem, da Taílha, que inclusive é a mesma que aferiu no ano passado algumas das pesquisas, a exemplo de São Luís, Paço do Lumiar, até Timon, e errou feio com percentual aí de pelo menos 10%, 12%. E aí, o que acontece? Está chamando muita atenção porque ela faz um comparativo dos candidatos, dos pré-candidatos que estão aí postos com os seus nomes. E a disparidade nesses números é que tem chamado a atenção, colocando inclusive, por exemplo, o vice-governador, Carlos Brandão, numa situação que está ali meio que empatado tecnicamente com o próprio senador que tem disparado aí nas pesquisas dos últimos, das últimas pesquisas, na verdade as últimas não, todas as pesquisas que foram aferidas até agora. E aí isso tem provocado nas redes sociais muito questionamento com relação à veracidade dessas pesquisas. E ontem o nosso entrevistado até falava sobre a importância de a gente começar a perceber até comparar essas pesquisas, porque institutos precisam de fato ter essa transparência. A exemplo do que a gente está falando, que a gente está falando sobre pleitos, e aí não dá para estar brincando com percentuais envolvendo 10%, 12%. E erros, né? E lembro mais uma vez o que foi a eleição para o município de São Luís no ano de 2021. Vamos em frente com o Jornal da Difusora até as 12h15 da tarde. Agora Caxias e Imperatriz seguem com a sua programação local. A gente vai para o intervalo e volta já já com o Jornal da Difusora até as 12h15 com muita informação para você. Vai mandando a mensagem no WhatsApp aí para a gente registrar o bairro que você está em São Luís, a cidade que você mora e acompanhando aqui a nossa programação. Notícias dos bastidores da política já já. Vamos falar da Assembleia Legislativa, movimentação por lá. Um instantinho só. Bancada reunida, tudo pronto para mais um bloco do Jornal da Difusora. Em sua primeira edição, Eduardo Hericeiras, Gisael Marques, John Coutrin, Kate Almeida aqui comigo no Jornal da Difusora até as 12h15 da tarde. Olha, e você é o nosso convidado especial que está chegando a hora. Uma noite que vai contar trajetórias de sucesso e premiar as personalidades de destaque do ano. Vem aí o Inspiratifusora 2022. É amanhã, hein? Um evento que vai conectar propostas e registrar grandes ações. Tudo isso é uma noite cheia de emoções que você vai poder acompanhar ao vivo aqui na Difusora. Amanhã, portanto, a partir de 10h15 da noite nós esperamos por você. Inspiratifusora 2022 conectando histórias, criando realizações. Um oferecimento? Equatorial Energia pelo Futuro Todo Dia. Meu Imóvel é a maior imobiliária do Maranhão. Escola Opaon Açú, o futuro é estar presente no Paon. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre dedetização, é sobre saúde. Isaac Veículos do Popular, ao prêmio com a mesma qualidade. Conectar propósitos, fortalecer trajetórias e registrar grandes ações. Vem aí o Inspiratifusora. Um programa especial que vai dar visibilidade às ações que impactaram a sociedade maranhense em diversos segmentos. Uma noite para ficar na história. Com transmissão ao vivo, o evento vai contar grandes trajetórias de sucesso e entregar a diversas personalidades de destaque o troféu Inspirar 2022. Temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial. Dia 17 de fevereiro, a partir das 10h15 da noite, aqui na TV Difusora. Inspirar 2022. Conectando histórias, criando realizações. Oferecimento Equatorial Energia pelo futuro todo dia. Meu Imóvel, a maior imobiliária do Maranhão. Escola Upaon Açú, o futuro é estar presente no Upaon. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre dedetização, é sobre saúde. Isaac Veículos, do Popular ao prêmio com a mesma qualidade. Vamos juntos com o Jornal da Difusora e a sua participação é sempre muito importante para nós. Dona Kate. Bom, boa hora, né? Wilson, lá do Coroadinho, um beijo para você, obrigada. Ele está parabenizando todos nós. Parabéns a todos os repórteres hoje. O dia do repórter é a Maria Hilda, do bairro de Fátima. Lembrando aqui, mandando, claro, nossa fotinha também, como todos os dias. Alô, Zé Mário, muito obrigada também. Jairo da Silva, todo mundo participando com a gente. Faltou o bairro ou então a cidade, tá? Gostaria de receber informações aqui, vou passar para a nossa produção, tá? É a Cláudia, faltou Residencial Nova Terra. Obrigada, um beijo para você. Alô, a São José de Ribamar. Oi, boa tarde, me chamo Maria. Manda beijo aqui para a gente. Opa, já mandei, está tudo registrado já, tá? O Wilker, o Wilker, Maria Helena e Zé, José, né? Deve ser Zé, deve ser José e o Marcelo. Muito obrigada. Lá de Itapé, Curumirim, bairro Alto do Bebedouro. Turma, aqui está precisa, né? Obrigada aí o pessoal. Kate, Daniel, do Oitiua. É assim? Deve ser lá de Alcântara, né? É isso mesmo, Oitiua. Muito obrigada. É mesmo, botou aqui, ó. Um beijo. Obrigada, viu, gente? O pessoal interage é na hora, no segundo. É engraçado, cara. Esse tipo de interação é muito interessante. Mandar docinho de espécie de Alcântara para a equipe que ninguém manda. Oi? É bom, hein? Bom demais. Duas e dois, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos falar de algumas notícias, informações da movimentação nas prefeituras no interior do estado. Eduardo Elicera. Pois é, Adalberto. A gente percebe que o período chuvoso tem complicado muito a situação em relação a essa questão de infraestrutura, mobilidade urbana e os prefeitos estão tendo que se movimentar na medida do possível, mesmo no período chuvoso. E a gente traz agora uma reportagem, o município de Pinheiro tem recebido aí obras em relação a essa questão da infraestrutura. A prefeita lá do município de Pinheiro, a prefeita Ana Paula, ela visitou obras da ponte da Santa Sofia, o povoado de São José, na região do Gama, lá na cidade de Pinheiro. A gente vai acompanhar a reportagem agora. Este acesso foi construído para garantir a passagem dos veículos e moradores, já que a ponte do povoado se encontra assim, totalmente danificada. Hoje está tendo a passagem dos carros através de um acesso, de um chamado arrodeio de terra. Com a demanda das chuvas, ele vai romper. E aqui, com a ponte que está nessa situação aqui, a gente procurou a prefeita, através de indicação e pessoalmente, e a gente está aqui para tentar resolver. A ponte fica no povoado Santa Sofia, região do Gama, distante 48 quilômetros do município de Pinheiro. A prefeita Ana Paula tomou conhecimento da situação e juntamente com os vereadores Erasmo Leite, Léo Lobato e Rubemar Ribeiro, esteve vistoriando e conferindo de perto as condições da estrutura, que hoje é praticamente inexistente. Está inutilizada e tem trazido grande desconforto e se apresenta como um verdadeiro obstáculo para quem trafega pela área. A gente veio olhar essa ponte, a comunidade já tinha nos solicitado, o vereador Rubemar Erasmo e Léo nos trouxeram aqui, a gente veio com eles para olhar, para conhecer a realidade da ponte e tentar resolver o mais breve possível, porque a gente sabe que o inverno está chegando e a comunidade de Santa Sofia corre grande risco de ficar isolada. A prefeita Ana Paula está vindo aqui a convite do vereador Rubemar e também da própria Câmara que aprovou um requerimento solicitando a chefe do executivo a recuperação dessa ponte. E a prefeita vem exatamente dizer que amanhã inicia as obras de recuperação dessa ponte. E quem agradece com certeza é a comunidade. Toda preocupação com a intensificação do período chuvoso é exatamente porque o grande volume de água vai destruir o ramal construído. E sem a ponte e sem o acesso, toda a comunidade ficaria isolada e sem condições de locomoção. Faz mais de duas semanas que eu vim com o vereador Rubemar, que tem família aqui, reside aqui nessa comunidade aqui de Santa Sofia, fez um pedido para a prefeita Ana Paula e hoje ela vem trazendo a notícia que amanhã já vai iniciar a obra de recuperação da ponte. E aí a gente está dando as mãos para que a gente possa resolver a problemática de todo o nosso município. Com recursos próprios, a ponte será completamente recuperada. E como anunciado pela prefeita, a previsão é de que esse trabalho seja iniciado ainda nesta quarta-feira. Percorrendo a região do Gama, a comitiva parou também no povoado São José, mais especificamente na ponte do Banho, como é conhecida. No local, o caso é de reconstrução, porque toda a estrutura está comprometida e até o ramal utilizado para a passagem está coberto por água, o que torna a intervenção do poder administrativo ainda mais urgente. Ana Paula, diante do cenário, já estuda um meio de resolver a problemática. Os trabalhos de vistoria e recuperação de pontes e estradas continuam. Muitos trechos estão precisando de reparos. E a administração não tem medido esforços para resolver esses problemas mais urgentes. Como disse a prefeita de Pinheiro, o trabalho não pode parar. O trabalho não pode parar de jeito nenhum. Na saúde, na infraestrutura, na educação, em todos os âmbitos, em todos os setores. O trabalho continua. Eu quero só falar uma questão importante aqui. As pessoas que estão nos acompanhando no interior do Estado, as pessoas não têm dimensão, a ideia, às vezes, o quanto é importante uma ponte como essa. Fala assim, é uma ponte pequenininha. Você vê um carro passando ali no riacho, no rio, enfim. Essas pontes são de extrema importância na questão de mobilidade urbana e na infraestrutura das cidades. Às vezes, a ponte é pequena, mas melhore muito a vida da população. Só para fazer essa ressalva. E, às vezes, é o único acesso que você tem ali. Liga, às vezes, povoados em municípios do interior do Estado. E, quer do interior, saber o que eu estou falando. É verdade. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora, a primeira edição, até as 2h19 hoje. Vamos lá. São 2h06 agora. E, olha, o governador Flávio Dino se reuniu com a direção nacional do PSB, John? Ontem, o Carlos Siqueira, do Alberto, reuniu ali, recebeu várias lideranças nacionais. E, entre elas, também, uma agenda com o governador do Maranhão, o Flávio Dino. Aí, que eu pego aqui na foto, está, além dele, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, né? E o Milton Coelho também. Então, foi esse encontro aí do governador Flávio Dino. Ele que ingressou recentemente no PSB e tem tentado ajustar algumas coisas no Maranhão também. E a federação. A gente sabe, Adalberto, que o PSB tem umas tratativas relacionadas com o PT. O Flávio, quem não lembra, o Flávio foi para o PSB com o próprio aval do Lula, né? Ele conversou com o Lula para facilitar essa aliança do PSB com o PT. A gente sabe, hoje, está bem encaminhada a filiação do Alckmin no PSB para ser o vice do Lula lá no PT. E o Flávio tem, portanto, esse ponto aí de ligação entre o PT e o PSB para facilitar essa costura. Além disso, a federação e também o Maranhão, né? Já que nós falamos na semana que o próprio deputado federal, Bira do Pinaré, já disse que nos próximos dias o Brandão deve se filiar ao PSB. Então, ele já foi ali, o Flávio também, que certamente, certamente, também já tratou sobre isso com a direção nacional do partido. Vamos em frente aqui com o Jornal da Difusora. Gisael, a notícia de que o presidente Bolsonaro evitou a terceira guerra mundial foi um assunto do dia ontem, né? Inclusive, teve ministro que, consciente ou não, acabou repercutindo também essa notícia, Gisael? Na verdade, o ex-ministro Ricardo Salles foi o primeiro a colocar, um dos primeiros a colocar nas suas redes sociais e colocou ali, como é típico da claque deles, ele postou essa montagem aí com a marca da CNN que desmentiu, fez o desmentido, dizendo que era fake news, de que o presidente Vladimir Putin teria sinalizado recuo com relação à Ucrânia por causa do presidente Bolsonaro. E o pior ainda, quem foi lá nas redes do Ricardo Salles, que essa postagem já está apagada, mas tem lá ainda um vídeo que, sendo ou não de forma irônica, mas ele continua na narrativa, é um vídeo do Putin falando em russo, mas com a legenda ali, traduzindo como se ele estivesse agradecendo ao Bolsonaro, justamente por ter proporcionado esse momento de paz. E ontem foi a hashtag do Twitter e isso, na claque bolsonarista, nos grupos de Telegram, de WhatsApp, circulou como sendo verdade. Infelizmente, é desse tipo de artifício que se valem os bolsonaristas. E, Adaberto, só tem duas pessoas aqui no Brasil se o presidente Bolsonaro parou uma guerra. Era o Pelé, na época de uma Copa do Mundo, lá no Oriente Médio, e agora o presidente Jair Bolsonaro. Mas eles acreditam. Cara, eu acho impressionante que eles acreditam. Eles acreditam. Eu já quero até indicar o Bolsonaro para Nobel da Paz. Você lembra do personagem do Jô Soares, nos anos 90? Os velhinhos, os jurássicos, eu vou lembrar, que ele dizia, eu acreditei. Eu não sei quanto a maior mentira que fosse, ele ironicamente dizia que acreditava. O detalhe que passa uma matéria no SBT é que não foram retiradas todas as tropas. O clima lá ainda é muito tenso. A Rússia ainda permanece com tropas na fronteira com a Ucrânia. Passou, inclusive, no SBT ontem, eu estava acompanhando na edição nacional. Mas basta o Bolsonaro pedir, Eduard. Não foram retiradas todas as tropas, não. O pessoal pode aproveitar e dizer, no começo da semana, não, mas agora sim, ele evitou a terceira guerra mundial. Evitou a terceira guerra mundial. Momentaneamente, né? Ele já fez um discurso hoje, agora há pouco, o presidente Bolsonaro, ao lado do Putin. E ali ele pregou a paz, fez um discurso de paz, agradeceu ao presidente da Rússia por ter se manifestado ali, favorável Brasil-Amazônia, naquela polêmica toda. E, claro, o principal motivo do encontro também, tem a questão bilateral econômica, que é acerca dos fertilizantes, que o Brasil pode, portanto, negociar com os russos. Então, foi a principal pauta econômica. Na pauta política, a gente sabe que a Rússia, até pouco tempo, é bem engraçado, a Rússia sabe que tem uma rivalidade com os Estados Unidos. Até pouco tempo, Bolsonaro se posicionava a favor dos interesses dos Estados Unidos. Agora não, ele disse, chamou o Vladimir Putin de amigo, de amigo. Comunista, amigo? Pois, é. De amigo. Comunista, amigo? Eu chamo ele. Exatamente. Aliás, teve que ter... Aliás, teve que ter... Jezael com esses gritos aqui, vai matar um do coração aqui. Aliás, tiveram seguidores reclamando do presidente Jair Bolsonaro por conta dessa referência toda que foi feita. Depois, eu pensei que era dos gritos do Jezael. Deve ter, daqui a pouco deve ter também, né? E, além disso, ele ainda visitou lá um local lá também, relacionado aos Estados da União Soviética, que também era comunista, né? É, vai entender. Vamos lá, vamos em frente. É, você que precisa interpretar e entender, e outra coisa, detalhe, o bancário aqui tem liberdade para falar, assim como você tem liberdade também de opinar e mandar para a gente essa opinião aí no nosso WhatsApp. Só um detalhe, Adalberto, que eu esqueci, é que o presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a usar máscara, não é? E também a apresentar o teste de Covid. Já desceu do avião de máscara, né? Exatamente. E realizar teste também. Vamos lá, vamos em frente. Vamos falar aqui das coisas nossas. Deixar aí, por enquanto, os assuntos aí que circulam no mundo e falar das coisas das coisas aqui, porque a situação da chuva aqui, que ainda é muito séria e o governo federal reconhecer a situação de emergência aqui em muitas cidades aqui atingidas aqui no Maranhão. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, é uma situação complicada. Inclusive, a gente tem um vídeo aí, pode ser, enquanto eu estiver falando aqui. É bem curtinho, né? Isso, município de Poção de Pedras. Foram vários vídeos. A gente caminhou só esse para mostrar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente pela TV, mas no rádio foi um alagamento que teve aí no município de Poção de Pedras. Detalhe, na região central, uma avenida completamente afetando, inclusive, a economia do local, comércio, casas que foram invadidas. E há de se discutir ainda essa situação que não acabou. Inclusive, aqui no estado do Maranhão, hoje eu estava vendo São Paulo também sofrendo, outros estados têm sofrido aí com as chuvas. Então, são 23 cidades, inclusive eu confirmei, isso já tinha sido decretado pelo governo federal, mas o próprio Corpo de Bombeiros aqui do estado do Maranhão confirmou que são 23 cidades, 22 que foram atingidas por chuvas intensas e uma outra que entrou também na semana passada em decreto de situação de emergência. Por que isso é importante? Porque tem trâmites legais, uma parte toda burocrática para conseguir verba para auxiliar essas pessoas que tanto necessitam, né? Que são atingidas pelas chuvas e quando se há esse decreto de emergência, essa verba é disponibilizada de forma mais rápida, que é o que as pessoas necessitam, continuam necessitando e vão continuar, já que a chuva se estende, pelo menos aqui no estado do Maranhão, pelo menos até o mês de maio. Muitas cidades, né? E esse número vai sendo atualizado o tempo todo, seja na página lá do Ministério em Brasília, seja no contato aqui com o Corpo de Bombeiros. A gente já tem informações, inclusive, antes de começar aqui o jornal, de que esse número subiu, hein? Então, é muito rápido que isso acontece, é chuva muito forte. Havia para ontem uma previsão, por exemplo, de tempestade aqui em São Luís, aqui na capital, né? E o número que a gente tem agora, inclusive, é de que já passam de 30 essas cidades aí, né? Quer dizer, é o tempo todo atualizando. É, o tempo todo a gente vai tendo essas informações e um número considerável já, esse número aí, mais de 20, é um número considerável sim e existe todo um trâmite necessário para homologar, então, para que esses municípios recebam recursos federais e ajuda nessa situação de estado de emergência. Por isso que é tão rigoroso também esse contato aí, essa checagem em relação a esses números, a esses dados também. A gente falou do assunto aqui no Jornal da Difusora e agora a gente traz mais detalhes para vocês sobre aquela pesquisa. Aliás, foi a governadora Rosana Sarney que também utilizou as redes sociais para fazer uma crítica em relação aqui à gestão do Estado e numa reportagem publicada dando conta de que o Maranhão é o estado do país com maior taxa de jovens de 15 a 29 anos que não estudam e não trabalham, chamados nem-nem. Os dados são da consultoria IDADOS, baseados em números do PNAD. 36% dos jovens aqui no Estado estão completamente desocupados. Dos mais de 11,6 milhões de jovens que não estudam e nem trabalham, 48% estão no Norte e Nordeste. No Maranhão, esse número representa 36% da população nessa faixa de idade, de acordo com o IDADOS. Então, em geral, isso está associado a uma má oportunidade no mercado de trabalho. As pessoas sabem que se forem procurar não vão encontrar emprego e, ao mesmo tempo, elas não observam no sistema de ensino o lugar apropriado para adquirir essas habilidades que vão prepará-las para o mercado de trabalho. Para ele, as mudanças no sistema, como as propostas para o ensino médio, com o direcionamento para o mercado de trabalho, são algumas soluções. Muitas vezes, o aluno vê o colega dele que sai do colégio, ele olha o que continua e não vê depois diferença no resultado do mercado de trabalho. Quando a gente sabe que existe, sim, uma menor taxa de desemprego para quem completa o ensino médio em relação a quem não o completou. visão diferente da desta psicóloga, que vê as mudanças como equivocadas. Para ela, é preciso um direcionamento regional. Não existe uma abordagem acerca da importância do trabalho nas áreas da indústria, da importância do trabalho na área comercial, na área mesmo da agropecuária, que seria a vocação do Maranhão. Isso não existe. Então, o aluno fica perdido e deprimido. E a primeira coisa que ele faz é largar a escola. O IBGE também acompanhou a situação na última pesquisa por amostra de domicílios. Em 2018, eram mais de 583 mil maranhenses, entre 15 e 29 anos, sem estudar nem trabalhar. 32,9% da população nessa faixa de idade, perdendo apenas para o estado de Alagoas. Não podemos esquecer que o mercado de trabalho no Brasil, a partir de 2015, e olhando para esse período para o qual se tem informações, de 2016 a 2018, ele se fechou. Atingiu em cheio, certamente, um contingente de pessoas jovens que foi, que entra ou que entrou no mercado de trabalho. Você acompanhando o Jornal da Difusora no rádio e na TV, aqui, a informação para você e a opinião na medida certa, hein? Agora, John Coutrin fala porque o MDB e o PSDB admitem retirar nomes por candidatura única. Já tem uma conversação nesse sentido, né, John? É, o Dória não tem deslanchado nas pesquisas, não é? É, a situação do Dória é muito complicada e já há uma discussão desde ontem, já desde ontem, uma conversa entre o MDB, União Brasil e o PSDB para a candidatura única. Mesmo não vingando a federação, mas essa possibilidade, né, o John Dória aí já disse que até abre, né, manda a candidatura dele, se houver um consenso, um acordo aí do melhor nome a ser colocado, não é? É, o Dória, ele hoje pontua com 2% das pesquisas, a gente sabe que no começo ele tentou muito, né, ali da visibilidade, a questão da gestão dele na Covid-19 com a vacina, mas parece que esse não surtiu muito efeito. Então, já ali dentro do PSDB é um incomodo muito grande, Adalberto, para que ele desiste da candidatura dele e o PSDB possa até apoiar um outro candidato. Musiquinha está tocando, dá tempo de dizer tchau, amanhã a gente volta 1h15 da tarde, tchauzinho aí, pessoal, na tela, quem participa, tchau, 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 boa quarta-feira. A gente está lá em Cedral, no interior do estado, oiteiro, um beijo para você. Maravilha, a gente se encontra amanhã, 1h15 da tarde, fique ligado aqui na TV Fusora, com informações também aí na internet, viu? Tchau, tchau.